Oi meus amores, voltei com mais um vídeo e hoje vídeo dessas boxeadoras, boxeadoras, que são tranças que eu já queria colocar há bastante tempo, né? Porque é um estilo bem diferente, bem bonito de trança, é uma trança rápida, prática, não vou falar muito, vou deixar vocês verem aí qual foi o material, a colocação, todo o passo a passo e volto pra falar mais do cabelo. O cabelo que eu estilizei dessa vez é o Superjubo Premium da Ser Mulher na cor 2, que é um castanho escuro, e ele vem nesse pacotão de 480 gramas, que rende bastante. E o legal é que ele vem com esses prendedores coloridos pra gente estilizar e deixar o cabelo ainda mais bonito. Então a Letícia começou fazendo as divisões no cabelo e aplicando um gel pra poder fixar o penteado. Em seguida ela vai penteando pra poder alinhar os fios e deixar tudo bem certinho pra ficar perfeito. E aí começa a colocar o jumbo pra poder trançar o cabelo. O procedimento é bem prático, bem rápido, não demorou muito pra fazer a colocação. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar muito cansativo. E vocês estão vendo aí, né? Ela vai trançando o jumbo junto com o meu cabelo. E conforme ela vai trançando do meio pra trás, ela vai acrescentando outras mechas de jumbo. Pra deixar a frente mais fininha, o meio mais grosso. E vocês vão ver aí depois que nas pontas ela vai afinando. Até porque esse cabelo, ele dá um acabamento maravilhoso nas pontas, que vocês vão ver aí. A gente nem precisou selar. E se você tá gostando do vídeo, não esquece, deixa o like aqui pra mim, tá bom? Me conta se vocês também têm vontade de fazer esse penteado, porque eu sempre quis fazer as boxeadoras. Aí vocês estão vendo que a leitice, ela pega o jumbo e dobra o meio na hora de colocar e começar a trançar no meu cabelo. E eu achei importante mostrar esse detalhe pra vocês. E como eu falei, a gente vai colocando mais mechas conforme vai chegando mais pra parte do meio e trás do cabelo. Pra dar aquele efeito de afinar no início, engrossar no meio e depois voltar a afinar novamente. E agora aí vocês vão ver o acabamento das pontas. Conforme ela foi trançando as pontas, ela vai afinando naturalmente. E, gente, não precisa selar o que é ótimo pra quem tem dificuldade com essa etapa. Então, gente, vocês viram aí que é uma trança, como eu falei no início do vídeo, que tem uma colocação super rápida. A durabilidade é mais ou menos de 7 a 15 dias. Depende da textura do cabelo, né, do cuidado que a pessoa vai ter pra dormir. Porque a questão dessa trança aqui é que ela vai afrouxando da raiz. Então dura em média 7 a 15 dias, talvez um pouquinho mais, dependendo dos cuidados que a pessoa tenha. No método de colocação, a leitice passou um gelzinho aqui, ó. Na verdade, aqui foi o que eu passei agora nos Babys Ré, que você passou aqui em volta de todo o cabelo na hora de trançar, pra poder dar esse efeito durinho e fazer com que dure mais também. Inclusive, a Ser Mulher tem um gel selante, ó, que dá pra usar tanto pra fazer esses penteados, quanto pra fazer também os Babys Ré e cuidar da sua fibra orgânica e sintética. As pontas é uma questão bem legal, que na hora que a gente tava fazendo, ó, a Leita percebeu que não ia precisar selar, gente, porque esse jumbo, ele é tão maravilhoso, né, ele tem um... ele lembra a textura de um cabelo crespo, muito, muito, muito macio, super leve. É um dos melhores jumbos, com certeza... um dos melhores não, com certeza o melhor jumbo que eu já usei, porque eu já usei outros, e tem essa outra vantagem também, ó, de já deixar as pontas finas, não precisa nem selar, porque tem um outro vídeo aqui no canal de tranças, onde eu precisei selar, é... selar as tranças, pra elas ficarem assim, mais fininhas, mais grudadinhas, e com esse jumbo da Ser Mulher, não precisa, então, ó, praticidade. E deixa eu mostrar pra vocês onde que tá batendo, ó, abaixo aqui, um pouquinho mais, ó, que a ponta é bem fina mesmo, abaixo do seio e... no meio das costas. Então, se você aí quer um penteado lindo, diferente, pra você causar por aí, essa é uma ótima opção. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, deixa o like, comentar aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e ativa o sininho, pra não perder nada. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!